A indução da ovulação inicia-se normalmente no segundo dia do ciclo menstrual. Administram-se então gonadotrofinas para que os folículos se desenvolvam. Este desenvolvimento dos folículos é avaliado ao longo do ciclo através de ecografias, assim como o nível de estradiol. Depois dos folículos atingirem um diâmetro superior a 16 mm, administra-se outra hormona, a gonadotrofina curiônica humana, fazendo-se a recolha dos ovócitos 34 a 36 horas após.